Bom dia. Não faça isso. Não sorria pra mim. Não sorria pra ela. Não sorria pra mim também. Conhecemos você. Comparamos mensagens. Compararam mensagens? Comparamos mensagens, comparamos cantadas, comparamos técnicas. Técnicas. E idênticas. Idênticas. Fundamos um clube. Enfermeiras Unidas contra Mark Sloan. Existe alguma... Atividade no clube? Oi. Derek, não vai acreditar no que me aconteceu. É, tem um garoto te procurando. O quê? Papai? O quê? Enganou bem, hein? Valeu. Olha, essa vai ter volta, hein? Mal posso esperar. Você não é meu pai, mas queria que construísse minhas orelhas. Oi. Doutor Shepard? É? Uma pergunta. Na sua família, teve algum pastor de verdade? Como é que é? Pastor de verdade, aqueles que vigiam ovelhas. Gosto de genealogia. Meu nome, por exemplo, não é por causa do pássaro. Harold é garça. Pode me dar licença? Então tá. É, você fez isso. A vingança é doce. O que foi que disse a ela? Eu espalhei que você está a caça. Tô a caça? A caça. É mais sujo do que querendo namorar. E não sabe por que fundar um clube. Já soube também? Doutora Han, primeiro dia. É, meu primeiro dia e já estou assinando um monte de papel. Derek Shepard, essa é Erica Han. É o novo Burke. E esse é o Dr. Mark Sloan, chefe da plástica, Erica Han. Ah, o novo Burke? Bem-vinda. Com licença. Homens interessantes. E interessantes quer dizer ridiculamente bonitos. Você contrata só pela aparência ou a qualidade profissional importa? É um prazer tê-la aqui, Erica. É um prazer estar aqui, Richard. O que exatamente é uma noite entre cavalheiros? Eu não sei, é uma noite só com homens. E dançarinas? Não, eu acho que o chefe não quer dançarinas. Não, é o que parece. Doutora Bailey, qual é a primeira coisa que ele passa pela cabeça quando ouve a frase noite entre cavalheiros? Mulheres, dançando no mini biquíni com os peitos de fora. E o dançarinas? Não vai ter dançarinas, tenho quase certeza. Também não tem certeza do que é. Não, mas tá dentro. Claro que eu tô, adoro surpresas. Ok. Cirurgiã Han, residente Han. Doutora Miller, ramal 4271. Oi, vou roubar Meredith Grey de você essa semana. A mãe dela era uma boa cirurgiã e eu quero ver como ela é. Não é assim que a banda toca, você recebe um residente. Existe uma escala. Mas a escala não leva certas coisas em consideração. Como por exemplo? O que acontece é que eu não quero a Yang. Você fica com a Stevens. Ela é boa e aposta que o Shepard não vai ligar. Não vou ligar o quê? Ela é petulante. É uma mulher de conteúdo, vocês não têm nada em comum. Me atrasei botando a roupa do chefe pra lavar. Vai a lavanderia pra ele? Colaboração mútua. Ele colabora em quê? Ele tem uma enorme coleção de DVD. Está namorando o chefe? Estou caidinho por ela. Está caidinho por ela nada. Eu estou. Estou caidinho por ela. Isso não vai prestar. Como pode ter certeza? Tendo. Olha quem fala. Você namora o chefe? Quer saber? Essa piada já perdeu a graça. Já encheu. Briga de amor? E é hoje. Nós não estamos brigando. Não é uma briga. Não, e tem uma coisa, né? Nós não... Se eu me dou ao trabalho de escolher um filme, ele devia ao menos retribuir a cortesia e mencionar que fez outros planos. Um telefonema, um bilhete que fosse. Se não quer mais pegar minhas camisas, é só dizer. Eu mesmo pego. Eu sou perfeitamente capaz de pegar as minhas camisas. Não, não é, não. Você não é capaz de pegar as suas camisas. Você não é capaz de fazer nada sozinho. Se não fosse por mim, você morreria de fome numa camisa suja e totalmente sozinho. Até parece. Quer saber? Eu ofereci um lugar para botar seu trailer e você tem tirado vantagem desde o começo. Você não sabe pegar suas camisas e não sabe cozinhar. Daí eu tenho que dar conta de tudo. Nem um minuto só. Viu só? E não sabe ouvir verdades. Eu estou mesmo caidinho por ela. Chega uma hora na vida em que a gente vira adulto oficialmente. De repente já tem idade para votar, para beber, para se envolver em outras atividades de adulto. E aí? Por que o cérebro? A coroa de joias da biologia. Quer saber por que eu virei neurocirurgião? Me fala. Se abre. Para ver se eu consegui entender melhor a cabeça das mulheres. Você é um homem com senso de amor, hein? De repente, as pessoas esperam que a gente seja responsável, sério, maduro. Opa! Ah, trabalho. Ah, tudo bem. É, você sabe como é que é, né? Só um minutinho. Uhum. Eu acho que rola um clima. Aquilo ali é uma paquera, né? Ela deve estar morrendo. Ela está morrendo? É por isso? Ah, deixa de ser bobo, né? Ela é legal e me convidou. Quer que eu faça uma parada cardíaca? Eu a imito igualzinho. Vem ela aí. Continua. Oi, Rose. Rose. Sabe o meu nome? Tive que perguntar, mas agora eu já sei. Que bom. Boa noite. Peraí, peraí, peraí. Eu devia ter reconhecido você na cirurgia hoje. Trabalhamos juntos por três horas, né? Me desculpe. Doutora, eu trabalhei em 36 cirurgias suas e hoje foi a primeira vez que fizemos contato visual. Como eu disse, o hospital não é melhor que o colégio. Boa noite, doutor Shepard. Alguém está aprendendo a escolher melhor. Não, 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 não. Era papo de trabalho. Quase me enganou. Pai, quer beber alguma coisa? Doutores SS, como estão? Oi, Sidney. Derek, será que dava para eu falar com você um minutinho? Claro. Senta aí. Lembra da parada cardíaca. A gente se fala, tá? É. Tchau. Bom dia. O que você vê nela? Ela é boa de cama, ela é animal, uma gata selvagem. Mark. Qual é? Uma lady na mesa, uma louca na cama, não é isso? Tá, ela é maravilhosa. Ah, e fogosa. Gostosa, depravada, gostosa e fogosa. Você ainda não transou com ela, não é? Ela está esperando a coisa ficar séria. Ela tem moral, ela é uma dama. Ah, e sabe o que é melhor do que sexo? O que? Antecipação. Antecipação, amigo. Tomografia normal. Mas é profundo. Esse urso pegou você de jeito. Eu nem senti nada. Adrenalina é uma droga poderosa. Você vai ter que reparar a galha, mas deve se recuperar sem problema. Aperte os meus dedos com o máximo de força. Eu estou super feliz. Eu acabei de casar e eu estou muito, muito feliz. Eu não sofri um dano permanente no cérebro, né? Não, parece que não sofreu, não. Me chame se tiver algum problema neurológico, tá? Você deu sorte. Seu couro cabeludo não foi completamente arrancado. A cicatriz, a sutura nem vai aparecer. Nem vai precisar de cirurgia. Puxa, que ótimo. Obrigada. Doutora Gray vai cuidar de você. Vai poder voltar a curtir a lua de mel. Tá. Não se preocupe, ele não vai ficar com a Rose. Não se preocupe, ele não vai ficar com a Rose. Não se preocupe, ele não vai ficar com a Rose.